E que loucuras já fez pela Ivete? Comprei o disco dela, né? Não, não, eu vou deixar que a minha filha explica. Oi, Ivete, eu chamo também Ivete, que minha mãe pôs o meu nome de Ivete. Gente, jura? Ai, como você é linda uma versão Ivete, ótima. Mas não é só ela não, tem outra filha. Mas vem cá, peraí, 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 peraí. E você pôs o nome dela por minha causa? Isso, ela é Ivete e essa é a Ivete. É tua filha também? Oi, Ivete. Elas são duas filhas suas? Então, eu sou a Ivete com Y. Eu não tô acreditando. E o que mais? Sério isso? Sério isso? E a outra, a Ivete com E? Ivete. Gente, eu achei que só minha mãe era louca. Não, peraí, aí você casou com quem? Com Iveta. Com o Carlos Brown, né? Menina, você tem... E tem mais... Esse aqui. Iveto. Eu também. Minha mãe colocou o meu nome de Ivete. Eles conseguiriam trocar de nome se quisessem? Sim, mas tem que ter muita atenção no tempo que tem que fazer isso. Lei 6.015 de 73 dos registros públicos. Artigo 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador, bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos da família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Ou seja, quando você faz 18 anos, você tem até os 19 para pedir alteração do seu nome sem qualquer justificativa. E aí...